Jornal da Noite 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 os brindes aqui, quais são os nossos parceiros de hoje aqui nos nossos desafios aqui de sexta-feira, então hoje, você já tem que ficar atento logo agora no início do programa nós agradecemos sempre você que manda o seu boa noite, diz aonde está falando, isso é muito aonde está assistindo o programa isso é muito interessante, é muito bacana para todos nós, olha, os parceiros de hoje, olha, brindes que você vai poder ganhar hoje, olha só Boteco do Cira, olha eu, inclusive, sou cliente do Boteco do Cira, deliciosa comida lá do Boteco do Cira viu, realmente é tanto, você pode pedir por delivery funcionamento de 11 até as 14 horas, refeições executivas sabor, qualidade bons preços, é com o Boteco do Cira, você pode fazer o seu pedido através do site botecodocira.jj.com.br e fazer o seu pedido também sem sair de casa, o telefone é o 99429 está aí 4114, né 99429 4114, bacana aí você vai ganhar, sabe o que? que você pode ganhar hoje, olha um desconto, um cupom de desconto, né, já que você se relaciona até pela internet, né, existe um aplicativo né, então você vai ganhar um cupom de desconto, sabe de quanto? 70 reais, que bacana que tá, ó, o almoço de amanhã vai estar garantido aí Boteco do Cira, viu, muito boa a comida lá do Boteco do Cira, fica ali no bairro Meladão, né, chegando bem próximo a UESP, né bom, nós estamos aqui, nós temos aqui também com a gente um outro parceiro aqui que está, é, começando esse trabalho, já fez, já foi parceiro de outra, de outra semana e gostou, né, gostou da brincadeira e tá aqui Pizzaria Maria Bonita, rapaz Pizzaria Maria Bonita, nós inclusive acabamos de comer uma pizza aqui, ó, todos nós aqui do Jornal da Noite, Jacareta tá dizendo aqui que tava deliciosa a pizza, né, então pizzas de qualidade, com excelentes preços, né, peça logo a sua, pode aí olha, o telefone 3522 1100, né, muito fácil de decorar, tem o WhatsApp 9976 1100 e também o 9432 1100, tá bom, muito bacana, entrega domicílio, uma das melhores pizzas da cidade de Floriano, você vai ganhar uma pizza grande e um refrigerante, ainda hoje, gente, ainda hoje, tá bom, acompanha aí o nosso Jornal da Noite, até o final que você vai, tá, tá, podendo ganhar aí uma pizzaria pra comer, ainda hoje, logo de quem? Da Maria Bonita, pizzaria Maria Bonita. Bom, outro parceiro que também nós estamos aqui com ele hoje, olha, a Lê Majoli, também experimentou aí a parceria de sexta-feira, gostou, olha aí, e tá aí, gente com a gente, Lê Majoli, bolos deliciosos, né, bolos caseiros em geral, roscas e muito mais, tudo com o menor preço da cidade, Lê Majoli, o telefone é isso aí, 9990-6280, viu, coisa de primeiro mundo, viu, coisa de primeiro aí, realmente, Lê Majoli, você vai tá ganhando aí um bolo da Lê Majoli, tá bem, você que pode ganhar esse bolo aqui no nosso Jornal da Noite. Olha só também, rapaz, aqui, muita gente gostou também, olha, é a carnaúba amarga, né, a carnaúba amarga, é uma, essa daí, da caixinha verde, você sabe, né, a verdadeira carnaúba, né, a verdadeira carnaúba, um produto da flora da Amazônia. Interessados podem procurar aí, olha, pelo telefone 9408-2203, né, olha, quem já experimentou aí, é, colocar o seu organismo aí forte, ficar o seu organismo aí com a carnaúba amarga, olha, realmente, é, ficou em ponto de bala, viu, e enfrentando qualquer doença, inclusive esse tal de coronavírus, viu, tá certo, muita gente gostando aí de usar a carnaúba amarga. E, por final, olha, a primeira vez aqui com a gente, rapaz, e a gente que é uma, é uma amiga nossa, telespectadora, inclusive já ganhou, já ganhou brindes aqui do nosso, do nosso Jornal da Noite, olha só, participou como telespectadora, né, e agora tá participando, oferecendo um produto, e esse produto especial, uma caneca personalizada com a logomarca a critério do contemplado. Que bacana, né, uma caneca personalizada, você vai chegar, vai ganhar, olha, ganhei lá no Jornal da Noite e, é, quero aí uma caneta, uma caneca personalizada com a logomarca a critério do contemplado, certo, canecas personalizadas, lembrancinhas em geral, máscaras de proteção, viu, tá aí, Sandra Artesanatos, viu, Sandra Artesanatos, a gente já falou muito aqui da Sandra Artesanatos, já mostrou, inclusive, ela assistindo o jornal, né, ela gosta de assistir, mandar a foto, né, mandar a imagem, tá aí, Sandra Artesanatos, trabalhos de primeira, já ouvimos falar na cidade, é, trabalhos de primeira, viu, tem um ateliê, é, caseiro, mas de muito boa qualidade, tá bem, Sandra Artesanatos aí, fornecendo pra gente, vamos, o telefone é o 9926 75 74, olha aí, tá certo, então, são cinco brindes de hoje, né, pode voltar, Alône, cinco brindes de hoje, Boteco do Cira, Pizzaria Maria Bonita, Lê Majoli, Carnaúba Amarga e Sandra Artesanatos, tá bom? Logo no primeiro bloco agora, olha, nós já vamos começar com a Lê Majoli e a Carnaúba Amarga, já, já, a gente já vai falar sobre esses dois, não percam agora no primeiro bloco, e quem quem compartilhar agora no primeiro bloco ainda vai, ainda vai concorrer no sorteio, ainda vai contar o ponto de hoje, viu, porque quem compartilhou na segunda ganhou um ponto, na terça ganhou outro ponto, na quarta, né, então hoje quem compartilhar até o primeiro bloco ainda tem ponto pra ser sorteado aí e ser colocado aqui no nosso sorteio, tá bom? Vamos agora às notícias, gente, aqui, daqui a pouco a gente volta aí com os nossos desafios de hoje, né, hoje tem muitas coisas aqui no nosso Jornal da Noite, e vamos começar com essa informação aqui, gente, olha, que, vou te contar, é uma situação complicada, um casão, um casal, que não teve a identidade revelada, esse casal foi preso nesta quarta-feira, né, quarta-feira, anteontem, né, e esse casal foi preso suspeito de espancar um bebê de apenas um ano de idade, lá no município de Uruçuí. O conselho tutelar e a polícia foram mobilizados para investigar esse caso. Segundo informações, os policiais militares foram acionados após a criança ser levada ao hospital pela avó materna, né, a avó materna chegou lá na casa onde a criança estava com a mãe e com o padastro, padastro, e ela estava cheia de hematomas. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, eu vou mostrar logo aqui um pouco das imagens, as imagens são fortes, mas eu vou colocar logo aqui como ficou essa criança, gente, olha só como...